Música Então vamos lá, quando eu vejo esse lugar, me faz lembrar você, aliás, eu, inclusive nós, eu não sei como sentir, muito menos explicar. A caatinga que ele sai de mim sem parar, e qual foi? Qual foi tu, véi? Ah, para de bobeira, ô Negrejo, porra, só brincadeira mesmo, zoação. Não, brincadeira, tô fazendo bagulho aqui sério mesmo, e tu tá com marolando aí na zoação, pô, qual foi, né? Ih, na moral, ter seriado, ter seriado agora, pô, tá cheio de sério mesmo, filho, ô, ô, fica na moral mesmo, tá o quê? Com as formigarinhas da cueca aí? Não é nada, não é nada. Remando carvãozinho? Nada, filho. Qual foi? O que que tu tem, então? Tô apaixonado, tio. Como é que é? Tô apaixonado? Ah, então o bagulho é pior do que eu pensava, né, compadre? Porra, era melhor tá com as formigarinhas da cueca, hein, mané? Não era mesmo? Não era mesmo. Caralho, negras que apaixonaram, essa foi boa mesmo, vou te dar-lhe o papo. Quer saber? Até é melhor tu tá escrevendo esses bagulho aí mesmo, tá ligado? Fica na moral, mas porque a mulher é a inspiração do homem. É mesmo? Hum, é não? Vários bagulho mesmo que inventaram aí, foi a inspiração da mulher que deu. Caralho, como assim? O carro, foi a inspiração da mulher que não queria andar de bicicleta. O avião, foi a inspiração da mulher que não queria andar de carro. Ah, igual o Ocauxê Guaracampi, foi a inspiração da mulher que queria comer alguma coisa dentro do avião, tá ligado? Caralho, isso aí é freirístico mesmo, tá ligado? Porque esses dias a minha mulher veio lá comer a coxinha, tá ligado? A minha dona Marlipã, porra, paguei cinco coxinhas pra ir lá com o Guaracampi, ela ficou toda feliz, quase pedi ela em casamento. Irmão, tu tem que adivinhar, meu irmão, botar elas dentro de um carro, tá ligado? Com o ar-condicionado ligado no talo, o clima de montanha e dar lá uma coxinha pra ir lá com o Guaracampi pra tu ver só. Apaixonada a gente na hora. É, mas quando eu for pedir ali em casamento, vou levar lá aquele bagulho lá, que em geral fala, é outro bec. Outro, caralho, tô ligado, vagabundo. Que tem aquele bagulho daquelas costelas como, na moral, né? Cheiro de molho de barbucu, tá ligado? Não sei como é que é isso não. Tem um gordão que faz aí na praça que é maneirão também. Não tô ligado não. Não, não tá ligado não. Faz aí. Quem é feliz árvore? Porra, vou te falar, tio Guedes. Porra, é a mina mais linda da favela, na moral, só imagina ela, já fico com o pé, preto, se arrepiado. Fora a rabadela. Aliás, que rabadela, tio Guedes. Caralho, eu tô ligado, hein, hein. Pela indiscrição que tu fez agora, tá falando... Tá furando olho, tá furando olho. Tá falando como? Da pilar glamourosa, é? Hum, tá maluco, coisa melhor, filho. Ih, qual foi a VHS, compadre? Tá chupando o sacolé, viado? Qual foi a da de Fabrice, meu, né? Coisa melhor. Quem é então? Fusão das duas? Hum, é a Ketri. Hã? Ketri, bala de canhão? Hum, tá ligado, ela me deu um tiro no coração, meu. Ah, tem que ser um tiro, né, pra derrubar aquele elefante, né, compadre? Coete, vai tá avacalhando, hein, ó. Ah, avacalhando... Ah, caralho, na moral, foi mal, parceiro. Peço a dizer, perdão, meu compadre. Continue escrevendo teu jazz aí, na moral, porque eu vou te falar... Gostei, que nem foi, né, compadre? Cadê um tem o seu, né, mas... Hum, mas o quê? Pô, mas o quê? Vai logo a Ketri, porra! Hã, que que tem, pô? Ninguém manda no coração, não. Hã, que que tem, que que tem? Vou te falar, meu parceiro. A Ketri em cima de tu, meu parceiro. Tu vai escavar dentro da terra, vai pra 30km debaixo do chão, tá ligado? E vagabundo só vai te achar daqui a 40 mil anos, compadre. Tu vai virar um fácil de dinossauro, compadre. Como assim? Fácil? Fácil, fácil, dinossauro. Pô, não sabe o que é fácil, não? Porra, aquele bagulho que fica na terra lá do dinossauro... Não tem aula de matemática, não, viado? Só fiz jardim, pô. Não, ainda fiz jardim, viado. Pelo amor de Deus, continua escrevendo o teu jazz aí. O que que tá escrito aí? Ah lá, não tem nada escrito aqui. Tu desenhe, tu desenhe. Escreve aí, vai. O importante é o sentimento. Ainda sonho com a tua boca na minha. Sonho com você todo dia. E sonho com as suas curvas... Da Dutra, que vai pra São Paulo, mó pistão largão. E qual foi, tico, ele vai ficar vacarando o mesmo bagulho, meu? Foi mal, viado, fez como não. Foi mal, foi mal. Pesso perdão. Vai, vai, continua, deixa eu te ajudar. Seus belos olhos... Que só vê comida. E como eu queria te tocar nesse momento. Se soltar balão é proibido, viado, dá cadeia, hein? Que pete, velho, tá vacarando o bagulho, na moral mesmo. Ih, qual foi, negrejo? Na moral mesmo, peço perdão na jurisdição, meu compadre. Pô, vou falar, vou parar, vou parar. Parei, na moral mesmo. Demorou? Vamos ficar decente mesmo, amizade? Tu tá zoando. Tô zoando não, meu compadre. Vamos ficar na moral mesmo. Deixa eu dar o papo, até porque, bagulho de coração, tá ligado? A gente não discute, né? Ninguém manda no coração não, tio, galera. O bagulho é bom, é sentimento mesmo. Ela também não manda no coração nela, né não? Até porque daqui a pouco vai ter um infartinho aí, e ela não vai nem saber, né, compadre? Na moral. Uau, negrejo. Ah, pilhou, Hayovac, pilhou, pilhou. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Ô, Duracell, chega mais. Senta aqui. Pilhar não, compadre, ô, zoeirinha. Qual foi, então? Sentou, sentou, calmou, meu compadre. Porra, foi mal, peguei pesado. Ah, de... Ih, falei merda. Uau, negrejo. Acabou, acabou. Acabou. Tudo tá bom, peixão, né, Léo? Foda, que hora da meia hora ali, Lívia. É, ele tá, né? Tchau, tchau, tchau.